Vamos lá, gente linda da Academia da Mente, seguir aqui nossa semana, quarta-feira, segunda-feira a gente teve a oportunidade de falar sobre a etimologia da palavra mente, né? Vimos aí que ela vem de antes até do latim, a palavra mens no latim já existia, ali como men nos idiomas pró-latinos, se assim a gente for pesquisar, na terça-feira a gente também teve a oportunidade de falar aí qual é a função, né? Porque a gente entendeu na segunda o que era a mente, essa ferramenta que nos torna ser humano, que nos faz diferente dos outros habitantes aqui no planeta, mas para que ela servia na terça-feira? A gente pode falar um pouco mais, que ela não é o ralo que nos torna ser humano, né? A mente não é o que nos puxa para sermos seres humanos, na verdade é o trampolim que nos joga para sermos seres humanos, para exercermos essa capacidade que a gente tem de buscar o belo, buscar o justo. E hoje, nessa quarta-feira, a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre o estudo da mente, pessoal. Porque quando a gente trata dela como aquela promotora das nossas virtudes, ela acaba ficando muito subjetiva e hoje em dia, por exemplo, a gente tem a capacidade de mapear certas áreas do cérebro de alguma pessoa sem precisar abrir a cabeça da pessoa. Olha que mágico isso, isso parece mágico, né? Eu falo, posso ver seu cérebro sem ter que olhar aí dentro. Pensa se isso, de repente, há dois mil anos atrás, seria um místico, né? Mas hoje a gente consegue fazer isso. Então a gente consegue fazer exames de imagem que olham o cérebro de maneiras diferentes e a gente sabe que o cérebro e a mente estão conectadas aí. A gente sabe que danos no cérebro, como algo físico, causam mudanças no comportamento, na mente, muitas vezes. Aqui na academia a gente já falou sobre o caso do Phineas, que é vastamente documentado, quem quiser pesquisar, a gente deixa aqui um link falando um pouco mais. Mas é um caso desses. Ele sofreu um dano ali cerebral e a partir daquilo seu comportamento foi alterado. Então a gente percebe que a mente e o cérebro caminham juntos e que a gente consegue, hoje, olhar para o cérebro com muito detalhe, com alguma exatidão. Não perfeitamente, não como se ele estivesse aqui na palma da nossa mão, mas isso também talvez seja querer demais. Hoje a gente já consegue ver com muito detalhe regiões do cérebro, consegue saber se houve uma isquemia sem ter que olhar lá dentro só por exame. Isso é muito importante. Mas e a mente, pessoal? Como é que a gente faz para olhar para a nossa mente? Porque a gente viu que o cérebro, apesar de ter suas frestas aí, ter suas grutas, a gente consegue olhar para ele de maneira física. Mas a mente, com suas galerias e corredores infinitos, a gente não consegue observá-la assim, na nossa cara. Então ela é mais difícil de ser colocada ali num papel e definida. Para isso, para estudar esses caminhos que a gente não consegue ver muito bem, para jogar luz sobre eles, desenvolvemos outra ciência que não a neurologia, que não esse estudo do cérebro como órgão. Nós desenvolvemos a psicologia, que aí já é o estudo da mente em si. E que também é uma ciência, que exige estudo, dedicação, argumentação para se comprovar. Nada é assim colocado por acaso. Para você poder comprovar uma teoria, você precisa argumentar sobre ela. E a psicologia trabalha dessa mesma maneira, só que estudando a mente, pessoal. Então, não há de ter vergonha de procurar um psicólogo, por exemplo, ou de procurar um neuro, porque a gente também procura um ortopedista. Então, qual o problema da gente tratar melhor do nosso cérebro? Qual o problema da gente tratar melhor da nossa mente? Entender aí o funcionamento do cérebro e da mente e quebrar esse tabu no tratamento desses entes é importante e é a nossa proposta para hoje. Além disso, vamos também falar dos nossos exercícios da apostila treinando nossas capacidades, pessoal. O primeiro exercício está aqui, chamado caminho par. Vejam aqui como ele se apresenta e eu vou ler o enunciado. Encontre o caminho pelos números pares partindo da primeira coluna da esquerda. A VAM me lembrou para dar uma dica importante nesse jogo, que é a seguinte. Nós não precisamos pintar todos os números pares do jogo. Isso é importante lembrar. A gente tem que começar ali da primeira coluna, então aquela que tem 21, 10, 73, 89, a gente começa dali e tem que seguir até a última coluna fazendo uma cobrinha de modo que tenha um caminho ali, certo? Sempre se conectando lado por lado nesse caminho, mas não quer dizer que a gente tem que pintar todos. Então a gente pode poupar um pouco de trabalho aí fazendo esse caminho par. Ele vai aparecer parecido um pouquinho mais à frente na página 3, mas para agora vamos para baixo, para o localize e pinte, pessoal. Aqui no rodapé, vocês vão ver aqui do lado também, o nome é localize e pinte, a gente está falando de que cor você tem que pintar cada imagem ali, né? Então, de roxo, os círculos que tem o número 5. Opa, estou vendo aqui um círculo com o número 5. Vou lá e pinto de roxo. De verde, os pentágons que tem uma letra U. Pode ter um, pode ter mais de um, que vocês encontrem todos aí. Na correção a gente vai ver isso. Mas por agora vamos para a página 3. Bem aqui no topo da página 3 chama-se caminho ímpar, gente linda. E aí é parecido com o caminho par que a gente acabou de fazer, só que agora a gente vai seguir pelos números ímpares, né? Então, ali a gente tem vários números com centenas. Vamos vendo os ímpares que possam nos conectar com uma casinha do lado até que eu atravesse toda aquela tabela ali, chegando até a última coluna. Não vale ligar na diagonal, tem que ser sempre lado por lado. Amanhã a gente dá continuidade nessa página 3, falo dos outros exercícios. Mas por hoje é só isso, pessoal. Até! Tchau, tchau! Tchau, tchau!